Bom dia, mais um dia. Aqui temos os bikes, hoje vamos fazer os treinos. Temos só de ir à loja, à Ponta Delgada. As suspeições, pneus e tal. Até já aqui está toda, faz papo Roberto para seguir a malta. Mas aqui é a loja on bike, preparar os bikes. E a loja São Miguel, à Ponta Delgada. Loja Grandinha. Vamos lá ver. E eu batendo? O que é que passa? Não sei se vou andar. Porquê? Bem-vindo à minha vida. Olha o que é que a minha bike tem, vai. Isto não aponta por onde se lhe pega. Não, vai, os dois pneus. Meio, estragões, a dispersão, a corrente, a pedaleira, as mudanças. A sorte é que tenho umas mãos do caralho. A gente vai comprar uma cerveja e ficamos a dar ao banho. Continuamos a mostrar o resto da loja. Este canto aqui é um perigo. É um perigo, aquele canto. Aquele canto é um perigo. Então, a malta está a arranjar os bikes. Eu, a Margarida e o Vicente, vamos experimentar sofás. Porquê? Onde é que está sofás? Onde é que está sofás? Onde está-se ali? Estás a lixar no rio. Este é um carro pequeno. Está a Margarida e você tem pulso. Um sofázito. Está? Está a fazer. Olha então. Olha, tira uma fotografia aí. Embaratinha... Isso é para cadelas pequenas, não é para ti? Sempre podia e estas merdas. Não está certo. Se queremos, quero este. Luz. E depois damos também. Na ilha. Luz. 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 Caralho, a gente não se levantava aqui nesta caralho. Eu já cheguei daqui por aqui. Eu já cheguei daqui por aqui. Tem que ser sempre bom. Não, para a gente achar o carro para a Argentina. Para a pista. Como é que eu saio? Oi, oi. Deu caralho. Liga a tração caralho. Olha, 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 olha. Liga a tração caralho. Liga a tração aos quatro caralho. Vai tu a frente. Foda-se caralho. Foda-se caralho. E agora para descer? Olha, uma coisa é certa. Pelo menos vista à pista tem, como deve ser. Olha lá, olha aí. Isto não é só no continente que a gente anda numa carrinha. Fechados, fechados. Não sei que estamos bem. Faz parte da aventura. Foda-se caralho. Vamos ir mais um próprio, não é? Foda-se caralho. Foda-se caralho. Já está aqui, pá. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Uma vista bonita. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Está gay de malta. Vamos arrancar daqui até ali abaixo, mais ou menos. Vamos ligar o GoPro aqui a publicar lá. Ah, vamos gravar o GoPro. Ok. Ok. Vai tu, vai tu à frente. Vou atrás de ti. E aí já tem que achar as coisas para dar o caralho. As mais gentes de eu. Olha, faz nada Ui Ui, foda-se Que puta Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui Caralho Tu travas-me assim, caralho Ah, não sabia o que era isso Oh, caralho Olha só que o alvo está na estrada que o mundo fugiu no fundo Nossa! Ah! Vão-se para aescola! Minha se caga-se tudo! Ahahahah! Que lindo! Uau! 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 Um novo companheiro! Olha o que estás da autoata! O que é que se passou? Opa, olha outra vez aqui, já estou a sentir isto aqui, vai andar assim outra vez, olha Olha, olha, eu estava pouco suja, vei aqui, mostrava as costas, vai lá, vai lá, a minha roda não marcou muito, olha, 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 já não deixa seguir, eu não vou descer a seguir, vou descansar, foda-se, opa, a árvore sofreu, que a malta está a fazer umas descidas, este já foi ao chão, 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 olha, 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 sim, mas tu não estás assim, foda-se, eu não tenho, a gente vai ali levar isso à praia, com sala, esprega-se bem que isso amanhã está seco, o que é que se está a passar a acontecer? Está com vontade, está com vontade de respolar-se, estou a largar muito trabalho, mas é bom, muito bom, muito bom, para aí da bandeira, olha para mim, como é que foi os treinos? Olá pessoal, tem que estar gira, nunca sabe quem está a olhar, não é? Os treinos acabaram, os treinos acabaram, conclusão, caí duas vezes, uma levei com o rubelão no cu, esta frase não ficou muito bem, mas perceberam? Já, estou contente, grande a pista, adorei a pista, top, 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 temos cá a voltar, o que é que achaste do dia de três anos? Um espetáculo. E do pessoal do continente a descer? Opa, um espetáculo. Da Margarida. Foi tudo um espetáculo, mas é agora assim que as dão mais valor quando vêm cá. Alguém em Portugal, alguma coisa? Vamos perceber, sabe se percebem ou não é para perceber? Olha, como é que é aquele nome? Só para ver se o pessoal sabe. Já não me lembro. Como é que se chama? Blica! Não é, não é onde diz, é a pista, como é o nome da pista que vocês deram aqui. Ah, é a Morzine, é parecida com o Morzine. Já viste? Já, esta vista é parecida com o Morzine, top, super inclinada, a bike não para, é a rezar. Oi, oi, oi! Já deu! Estão chegando já? Ou já estão a chegar? Não, mas foi fixe, foi fixe, temos cá voltar. Olha, vamos ali fazer uma chinha com aquela vaca? Já, bora. Vamos lá. Olha logo! Merda! Vai dar, puto? Vai dar aquela do fundo, ela está de costas. E que são bem elas? Pô, elas têm bem móveis. São bem magrinhas, não são? É um bichão! Vai por trás, caralho! Por trás é tu! Se ela não morre, se ela não! Ah, olha! Olha! Não faz nada! Não te levantes, caralho! Olha o caralho! Estamos a puto a estar solucionados! Isto aqui não tem reflexos rápidos, caralho! Então, vai lá! Olha aqui, agora! Qual é a diferença? Olha o teu carinho, pá! Olha lá! Não faz nada! 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 Calma! Ela está com mais medo que a vaca! Com merda! Caralho! Cuidado com as minhas costas! Caralho! Não faças isso, amiga! Caralho! Caralho! É que ela está com medo! Estamos a tentar criar uma ligação! Não estás a ajudar! Pois! Lame! Lame! É isso! Olha esta! Está aqui atrás de mim! Ves ter cuidado! Foda! Mas está preso! Então, malta! Já não gravamos mais! As pessoas fomos entrar e fomos deitar! Hoje, nós estamos aqui na corrida! Tivemos um problema com o último vídeo! Ficámos sem carro à pala daqueles pinhões! Vamos ver! Como é que isto vai sair a partir de agora! A Margheira já desceu! Faltou o Tomás e o Kiko! E o Paddock! Paddock num sítio brutal! Vamos ver como é que isto corre! Então, mas está tudo bem! Já! Ainda vamos para o Mabifan ou não? Já vou! Mais agora? Vou! Está bom! Vou dar um bocado de gente! O que estão os óculos? Sul! Quarto! Cá está empolgado! Fistógrafo! Eu fiz a 8ª e a Margarida! Inacreditavelmente ganhou! Ganhei! 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 Ganhaste as ferninas! Não! E a ti? Ganhei! Ganhei! Anda lá! Estás com medo e ver! Anda! Estás com medo e ver! Não! Já é habitual! Pronto! Então vai! Parabéns! Ganhei-lhe! Mas não sei! Ainda deve haver! Mas vou bem! Ganhaste! O alho é esta nem tinha dormido bem a pensar nisso! Mas tu ganhaste! Mas tu ganhaste! Acho que sim! Tudo é preciso ao meu mundo! Não desistam! Não desistam! Não desistam dos vossos sonhos! Venham mais ao Pródio, cada um está a sentir sozinha, salve palmas então, muito parabéns. Vamos chamar agora os homens que vão ocupar o Pródio, também é muito habituado a subir ao Pródio, a receber nisso é pessoal, preparados então que estamos para receber, é a representação do árvore, na primeira reunião, Francisco Espeza. Bem-vindo aí a Francisco Espeza. Cá está, mais um grande nome aí do Desporto Nacional, e o mais alto do pódio, um salve palmas especial para o Rio de Janeiro. Com as melhores calças do dia, umas de todas ali. É nóis, pegaram um xílio ali. Puxem a palmas! Muitos animais para o vice-presidente da Câmara! Estão duras as noites. Bom dia, olha lá. Como é que estás dito? A gacha fodeu tanto, hein? O gacha espanhol está lá na la cesta. Olha no avião! O gás está acordado, será que morreu? Estão morreado. Estão morreu, Bud. Estão morridos. Estão morridos, Bud. O gás, não é bom. Estão morreos. Estão morreos, Bud. Estão morreos. Tchau, tchau.